Trav, produtos que valorizam a natureza. Ervas sempre frescas, colhidas do jardim. Quem não gosta? É bom, né? Não existe prazer maior do que plantar, cuidar e colher. As ervas e temperos do seu próprio jardim. Pra temperar com amor os pratos que você vai fazer em casa. A dica é sempre, plante. Em vasos ou no canteiro, em casa ou no apartamento. A regra essencial é você atentar ao sol. Pelo menos 4 horas por dia. É o que os temperos gostam. E regar, sempre que o sol estiver seco. Agora, você sabe que existe um jeito certo de colher as ervas e temperos? Sim, as folhas têm que ser colhidas da forma certa pra você aproveitar melhor e fazer com que a sua muda dê sempre novas folhas fortes e saudáveis. Então, vamos aprender a colher as folhas do jardim? E assim, vamos aprender a colher as folhas. E assim, vamos aprender a colher as folhas. Legal, né? Saber que você pode colher as folhas e temperos do jardim de forma que a sua muda continue crescendo forte e saudável. A gente usou pra esse trabalho a tesoura pra poda e desbaste de 15,5 cm da trape. Ela é muito prática porque ela tem várias finalidades. Ela serve pra colheita, pra desbaste, pra raleio de frutas e até pra poda de bonsai, por causa desse bico mais alongado. A lâmina é de aço inox temperado e o cabo anatômico. Então, você mexer no jardim fica muito mais confortável com esse formato. Bacana, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto